Tô levando uma vida de cão Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um bonitão A cara é fraca e eu caí em tentação Ele já tá falando em divorciação Me diz aí doutor o que é que eu faço agora Se eu fui a errada da história Tudo que eu tinha eu joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi o melhor homem do mundo Seu advogado Só entrego o último recado a ele Eu não consigo olhar a cara dele E ainda estou muito envergonhada Mas que por ele continuo apaixonada Tô levando uma vida de cão Tô sofrendo E vou te contar minha situação Ele me pediu separação Você é o advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um bonitão